Atualmente, com modernidades terapêuticas e avanços tecnológicos médicos, as pessoas e também tutores de animais podem escolher a maneira de tratamento para si e para seu pet. É apenas questão de escolha em termos gerais. Você pode escolher se enganar tomando remédios que são SOS e apenas remediam, não tratam e desencadeiam diversos efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Você também pode escolher procedimentos imediatistas e invasivos, como cirurgias, por exemplo, lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. Com intercorrências anestésicas e podendo haver deslizes fisiológicos, imperícia ou imprudência, culminando com óbito. Ou você pode escolher formas fidedignas que tratam a raiz do problema, a verdadeira causa da patologia, atuando de maneira mental no equilíbrio emocional e também elucidando verdadeiramente patologias físicas. De maneira não invasiva, científica e com custos muito, muito mais baixos. A medicina integrativa, científica, tecnológica e com comprovações científicas, que utiliza se de conhecimentos milenares, orientais, equilibrando e tratando de maneira completa o emocional e o físico, tratando a raiz do problema, a real causa da patologia. Podemos então nos tratar ou nos enganar de a maneira que quisermos. As opções são inúmeras para pessoas e para os seus animais de estimação. A escolha é de cada um. Estou aqui por um propósito, para fazer a diferença na vida das famílias multiespécies, tanto para pessoas quanto para animais. Com experiência teórica e prática, protocolos próprios e personalizados há 15 anos para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida a vocês. Com graduações de pessoas, de animais, pós-graduações e mestrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tudo é uma questão de escolha, se tratar ou se enganar. A escolha é de cada um de vocês. A escolha é de cada um de vocês. A escolha é de cada um de vocês.